Eu sou o tal do avatar que faz rima E minha conexão, eu conecto na vagina da tua prima Eu falo, eu falo também Vintalho tá de volta, meu parceiro sem desidente Encaixa na minha prima, para de falar merda MC vão, não tem conteúdo, então fala merda Presta atenção que agora eu não te doutora Presta atenção que agora você sai nele Aí, algum garçom aí à toa Faz fazer pegar bandeja e inserir a rima boa Aí, sempre aprendizando Vintalho de opção, Dio também manda Você tá fanguando Presta atenção, aqui estou pistaleiro Tá querendo me gastar, mas o mano não tem cabelo Presta atenção, você me previsando Agora eu chego aqui, eu acabo com seus canos Eu não tenho cabelo, você não tem rima Que se foda, meu parceiro é de um beijo Tá zoando a porra toda Eu não tenho cabelo, faço triste Eu não tenho rima boa, sai daqui Isso é duelo de MC É duelo de MC e você é merda Presta atenção que no freestyle nem te doutrela Feio pra caralho, igual a lata amassada Feio pra caralho e não tem improvisada Lata amassada, vira arte na boca Um bom artista, na pista de um rique de renascentista Pra você ver meu bando Aqui, olha só E sua roupa tá estranha Foi vestido pela voz Mata ele porra Mata ele porra Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Cadê meu chinelo? Ei, é o Tinho, rouba chinelo aqui no gato Falando o chinelo, seu nariz é igual a sola de sapato Ai, quer gastar o nariz? Se botar água e espirrar vai parecer um chaparim Chega aqui agora Te mostra a minha rima Sou vestido pela minha avó Não vou igual a festa Julina Presta atenção que no fundo Chega aqui agora Tô lá no palco, calma Vesta Julina, parceira Você é cabrudo Olha a cobra você, mano Tá maluco Tá pegurando a cobra em qualquer lugar Ai, parceira, o Dinarima vai representar Chega aqui agora Manda número proceder Você fala de nariz Eu sei igual a batata Quando espirra, cai por ele Eita, o Dinarima vai representar A Cera da puta, cacaralha Vai, gordinho, sai daí, porra Ai, gordinho, sai daí, porra Tá bom, põe já veio a volta Meu parceiro, meu nariz chega Ai, não Chega assim agora Meu freestyle é igual o vento Seu abracei, então seu parceiro é só aí Rima e saiu correndo Tem essa atensão Que a T-Mota improvisada Cheio pra caralho e ainda não tem levada É igual o vento que passa pelo tempo É o dia rápido demais, tu não acompanha o movimento Aí o pastor olha só no toa-toa Passa tudo o tempo, passa meu parceiro E cê não manda rima boa Chega aqui agora, vim pra te parar Corri contra o relógio, te contigo, te matar Chega aqui agora, você não tem criatividade Parulho que tá segurando a batalha da noite Ei, o pessoal não gostou muito da batalha não MC Ed, MC Aldinho Parulho quem gostou da rima do freestyle do MC Aldinho Parulho para quem preferiu MC Ed Parulho para o panela 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 Terceiro 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 F*** Aí aqui atrás a panela A panela aqui atrás tá sensacional Ficando pipada É ele pô Chega o discurso, agora é de atroceiro Propou o gigante na parede que engoliu um pego Pensa atenção que eu te mostro na elevada F*** F*** Chega aqui agora e falo pra tu Tá querendo me gastar orelha de pitifu Presta atenção que eu chego improvisando O Ed chega aqui e acaba com seus planos Aí parceiro minha rima te ataca Eu não sou pitifu Vivo na rua eu sou cachorro vira lata Aí parceiro olha só não leve a mão Você é um rato eu sou cachorro de mato no meu quintal Chega aqui agora e falo uma parada Tô nem amassado igualzinho uma lata Presta atenção que eu te mostro minha elevada Feio pra caralho e não falo nada com nada Não falo nada com nada, não procedei mesmo Falando rimo altista eu ganhei mais do que você Aí parceiro quer falar o que? Só porque eu mando que a cirandinha Brinque em suceresse Cara que agora te mostro uma parada De autista você só tem A porra dessa cara Feio pra caralho, te quebro na sessão Não tenta pro outro amigo que no freestyle é bastante mal Eu prefiro ser autista na moral Porque ser um MC viado E pô no cara a síndrome de Down Chego no freestyle agora não desanda Só a síndrome de Down que a sua prima chama Presta atenção que eu mostro minha elevada Chego aqui agora e te mato no improvisado Eu nem tenho prima, cê tá fangando O bagulho é diferente, tá igual a Marilé e tá fangando Aí parceiro, vou te falar Cê pensa que eu não vi ali atrás, você me ia com a ra Vocês me tiram o terceiro round Responsabilidade máxima para a decisão é sua Então eu quero barulho para quem gostou mais da rima do MC É o Dinho É o Dinho classificado para a próxima E aí E aí E aí